Queridos, nós estamos iniciando hoje uma jornada de 40 dias de crescimento espiritual, uma campanha que busca levar-nos a viver um tempo de oração e evangelismo. E esta campanha tem por tema, o título dela, Casas de Paz. E qual o nosso intuito com esta campanha? Nós queremos alcançar as famílias e as pessoas e lugares onde a mensagem do Evangelho se faz necessária. Nós queremos pregar sobre Jesus, sobre aquele que é a verdadeira paz. Nós queremos orar nas casas das pessoas que precisam desta paz. E durante 40 dias, 7 semanas, uma vez por semana, num período de 30 a 60 minutos, nós estaremos nos reunindo com uma família, ou na casa de alguém, ou na empresa de alguém. Algumas empresas aqui de pessoas da nossa igreja já abriram as portas para realizarem estes encontros. E nós queremos transmitir a mensagem do Evangelho a estes. E gostaríamos de que este momento, estes 40 dias, estes 7 semanas, fosse a oportunidade de orarmos, intercedermos, e de levarmos adiante a mensagem do Evangelho àqueles que precisam de Jesus. Então nós estamos hoje com 25 casas inscritas. Nós temos, eu creio que a última vez que olhei a quantidade, acho que 38 pessoas que se colocaram à disposição para serem mensageiros da paz, estarem abrindo, levando a estas casas que estão abrindo as suas portas, a mensagem do Evangelho. Então eu quero convidar você, que ainda não está fazendo parte deste mover de evangelização, deste mover de oração, para que você possa estar participando deste momento. E eu tenho comigo algumas coisas que demonstram que a gente está agindo e fazendo aquilo que é certo. Primeiro lugar, quando a gente começa a ver a confrontação do inferno. Quando a gente começa a perceber o levante de Satanás contra as pessoas, contra a igreja, contra os filhos de Deus, contra as famílias do Senhor, contra a obra do Senhor, é sinal de que nós estamos no caminho certo. E hoje pela manhã a gente teve uma demonstração clara disso. A gente estava aqui ao final do culto, chega um homem e começa a gritar na porta da igreja, começa a pedir dinheiro, daqui a pouco ele se transforma, começa a querer tirar a roupa e começa a gritar, e daqui a pouco ele começa a querer chutar os carros, entrar na frente dos carros, quebrar as coisas, do nada. E ele fica completamente endemoniado e gritando e urrando, e começa, acho que o Márcio tentou falar com ele, e ele começou a orar por ele, ele começa a se afastar e a gritar e começa toda uma forma de confrontação e de distúrbio. E tudo aquilo tem uma só certeza no meu coração. Quando a igreja de Jesus começa a realizar a vontade de Deus, a caminhar na direção do Senhor, o inferno haverá de se levantar contra isso. Mas a certeza de Deus é de que ele já foi derrotado e destruído, porque Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou e vivo está para todo o sempre. Então não há obra do inferno, não há poder no maligno, não há nenhum demônio que possa impedir que a obra de Deus continue e prevaleça, porque Deus está com a sua igreja. E a Bíblia diz de forma clara, de que ele entregou à igreja essa autoridade, esse poder, para que debaixo dos pés da igreja estivesse a obra do inferno e a pessoa de Satanás. Nós já temos a autoridade, nós já temos a capacidade, nós já temos de Deus condições a unção que despedaça todo o jugo, já foi nos dado, como igreja de Cristo. Nós precisamos tomar posse desta verdade e viver essa realidade a cada dia. Como igreja de Jesus, nós temos o Senhor autoridade para isso. Então eu quero dizer para você, olha, se falta a paz de Deus no seu lar, na sua casa, se falta a paz de Deus em um lugar que você conhece, na família de alguém que você conheça, eu quero dizer a você que Deus já deu a você essa autoridade, Deus já deu a você a capacidade, Deus já deu a você a instrumentalidade, porque Ele lhe deu do seu Espírito. Nós temos o Deus vivo em nós, o Deus verdadeiro habita em nós, com a autoridade e a capacidade para enfrentar qualquer coisa. Por isso esta obra não é uma obra de homens, é uma obra do poder de Deus na vida das pessoas, a partir da igreja de Jesus, levando salvação e transformação a todos aqueles que precisam de Cristo. Por isso eu quero te convidar, se você não pode ser um mensageiro da paz, quem sabe você pode ser uma casa que vai abrigar estes mensageiros, para ali levar o Evangelho, durante sete semanas, uma vez por semana, você vai receber alguém que vai orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelas suas necessidades e vai levar a você a mensagem salvadora de Jesus. E por que nós fazemos em sete semanas? É apenas uma questão pedagógica. Aqueles que trabalham com a questão da pedagogia sabem que quando você quer criar um hábito, se você faz isso por 40 dias, você torna essa atividade, eu repete ela por 40 dias, você torna essa atividade um hábito. Então é apenas uma questão pedagógica. Não existe nada de mágico nos 40 dias, não existe nenhum poder nas sete semanas. As chaves que nós estamos entregando é apenas um chaveiro, não é uma chave. Você pode utilizá-la com tranquilidade para colocar uma chave ali e abrir a porta da sua casa, do mesmo modo como sempre fez, mas nós estamos fazendo isso com o intuito de levar adiante a mensagem salvadora de Jesus. E nós queremos entender com isso, que você pode fazer parte deste mover de Deus neste tempo. Que Deus pode usar a sua casa, pode usar a sua vida, para que pessoas que hoje encarecem da paz de Deus, e que esta paz é Jesus, não é o bem-estar, não é um sentimento de tranquilidade, de conforto pessoal, não. A paz de Deus é Jesus, Ele é a nossa paz. Por isso eu quero convidar você, durante estes próximos 40 dias, estar envolvidos com esta mensagem, com esta campanha, para que pessoas ouçam do Evangelho de Cristo e possam receber da salvação que Ele tem para aqueles que a Ele recebem. Você pode fazer parte disso, eu gostaria muito que você desse a Deus a oportunidade de estar falando ao seu coração. Está dirigindo a sua mente e coração para isto que Ele quer na sua vida. E quem sabe você ser este lugar, ou ser esta pessoa que vai levar a lugares, a outras famílias, a mensagem salvadora de Cristo. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, no texto lá de Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10. E nós vamos pensar um pouco sobre a conversão. Esse é o tema desta semana. Esta semana nós vamos estar falando sobre conversão. Tanto aqui na igreja, quanto nas casas, nesses encontros de paz, nós estaremos falando sobre conversão. E hoje pela manhã nós falamos sobre isso, sobre a conversão que chega à família, às pessoas e às casas. E nós queremos que esta conversão alcance outras vidas. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas 19, versos de 1 a 10, e acompanhar a leitura que farei do texto neste momento. Fala-nos o seguinte a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava, umas versões chamam de sicômoro, e é um figo, uma figueira que tem as folhas mais ásperas e que trazem uma certa alergia àqueles que tocam nestas folhas. Para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Aquel levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que o Senhor mais uma vez faça nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero começar este texto dizendo que esta passagem, ela tem uma forma de apresentar aquilo que é o tema central da passagem, de um modo peculiar. Ela começa pelo fim. A parte importante, o fundamental desta mensagem, desta passagem melhor, é o fim. O centro, aquilo que as pessoas que estudam a Bíblia chamam de chave hermenêutica, é exatamente o verso 10, quando diz, Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse texto, ele começa aquilo que é o fundamento desta passagem, pelo final. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é, O que significa estar perdido? O que é alguém que está perdido? Como a gente pode entender alguém que está perdido? Ou qual a compreensão que Jesus, nesta passagem, dá à ideia de perdição? Ou de estar perdido? Eu quero falar a vocês, começando este momento, lembrando de um fato da minha vida. Quando eu conheci a Patrícia, A mãe dela tinha aproximadamente 36 anos de idade. Ela teve Patrícia muito jovem, e nós nos encontramos e casamos muito jovens. E quando eu a conheci, a gente chamava ela de Jô, mas era Josefa o nome, A Jô, ela tinha o costume, o hábito de fumar. E ela fumava muito. E fumava constantemente. E aquilo incomodava todo mundo, porque talvez ela fosse a única entre nós que fumava, e isso era incômodo para todas as pessoas. E ela não aceitava absolutamente que quem quer que fosse, falasse que ela deveria deixar de fumar, porque ela fumava desde os 14 anos. Então ela passou a vida toda fumando. Quando ela tinha aproximadamente 40 anos, ela descobriu uma metástase, um nódulo cancerígeno nos seios, e na mama, e tirou. E acreditava que tinha vencido essa dificuldade. Passados sete anos, nós estávamos aqui no Rio, com ela e o padrasto da Patrícia, e o irmão mais novo, que por incrível que pareça, é mais novo do que o meu filho mais velho. A minha sogra resolveu ter filhos já com uma certa idade. Então o irmão mais novo da Patrícia estava conosco, ela e o padrasto da Patrícia. E era final de ano, eles vieram passar alguns dias com a gente, Natal e Ano Novo, e depois eles estavam seguindo para a Bahia, onde ficariam alguns dias de férias. E aí ela falava com a gente todo o tempo, e fazendo um movimento com o braço, e dizia que estava com o bursite, que havia alguma coisa no braço, que estava incomodando. E ela falava isso, e todo o tempo reclamando dessa dor. E aí passava algumas dessas fumadas, muito conhecidas, todos nós, para tirar a dor localizada, e ela passava e a dor não passava. E aí terminou o tempo aqui conosco, ela viajou para a Bahia, passou um mês lá de férias, e voltou para São Paulo, onde ela morava. E aí quando chegou foi ao médico, porque a dor no ombro não passava, e descobriu que havia ali um nódulo enorme, que estava tomando conta de parte da axila, e de parte do ombro. E esse nódulo se mostrou cancerígeno. Ela lutou mais ou menos três anos com aquela doença, aproximadamente três anos, e antes de completar 50 anos de idade, ela veio a falecer, por causa daquele câncer. Ela perdeu a saúde. E ela fez a escolha de perder a saúde. Hoje pela manhã a gente ouviu o relato da Gisele, falando sobre a vida com a sua mãe, e contando que fazia hoje 20 dias que ela havia perdido a sua mãe. Esses dias eu conversava com um colega, falando de um outro amigo de ministério, e ele dizia sobre a dor que ele enfrentou de ver esse colega se perder no ministério, e destruir a sua reputação, ou perder a sua reputação, por causa de uma escolha que ele fez em relação à sua vida sentimental. Ele perdeu a sua reputação. E nós muitas vezes perdemos alguma coisa. Nós perdemos recursos, nós perdemos oportunidades, nós perdemos pessoas queridas, perdemos a saúde, nós perdemos reputação, mas eu quero dizer aquilo que Jesus diz. Existe algo para Jesus que é muito mais importante do que todas estas coisas. Porque Jesus vai dizer o seguinte, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando Jesus fala de perdido aqui, Ele não fala de alguém que não sabe para onde vai. Ele não está falando de alguém que não tem direcionamento na vida. Não é alguém que está caminhando de forma equivocada no mundo. Ele estava falando de alguém que tinha perdido a sua alma. Estava falando de alguém que estava vivendo a iminência ou a possibilidade imediata de estar indo para o inferno. Ou seja, de perder a vida por completo. E é importante que nós saibamos que quando a Bíblia fala de perdido, ela não está falando de alguém que tem uma experiência religiosa aquém daquilo que é a experiência do cristianismo. Ou diferente de um cristão. Não. A Bíblia está falando de alguém que não teve uma experiência com Cristo. Todo aquele que não teve uma experiência com Cristo para a palavra de Deus está perdido. E é a Bíblia quando fala de perdido não fala de uma situação. Não fala de um momento. Não fala de uma circunstância. Ela fala de algo eterno. É alguém que está perdido eternamente. E diante disso a palavra de Deus estava falando que Zaqueu estava perdido eternamente. ele não estava perdido porque não sabia o que fazer da vida porque afinal de contas ele era alguém muito bem sucedido financeiramente na vida. Certamente por ter dinheiro e por ter poder e autoridade naquela cidade ele tinha o reconhecimento das pessoas. Ele talvez fosse muito mais temido do que respeitado mas ele tinha a consideração das pessoas. Porque ele tinha autoridade e tinha dinheiro. ele também poderia ser tido como alguém que era extremamente admirado por conseguir ter o que muita gente não conseguia ter. Mas a Bíblia quando olha para Zaqueu sabe o que é que a Bíblia diz? Ele era um perdido. Era apenas isso um perdido. Mas ele tinha dinheiro. mas para Jesus ele não passava de um perdido. Ele era rico. Mas para Jesus ele era um perdido. Mas ele era respeitado. Mas para Jesus ele era um perdido. Era alguém que estava caminhando a passos largos para o inferno. não importava não importava a situação dele no contexto social no contexto humano daquilo que era a visão da sociedade para aquilo que para Jesus importa que é a eternidade ele era apenas e tão somente alguém que estava perdido. Nós muitas vezes olhamos para as pessoas na sociedade e admiramos porque elas tem recursos elas tem uma certa posição de destaque elas moram numa casa bonita num apartamento luxuoso elas dirigem um carro bonito confortável de luxo elas vivem uma vida que nós achamos próspera mas quando Jesus olha para a sociedade olha para este mundo ele divide a sociedade em dois grupos os salvos e os perdidos. E aí eu quero dizer para você o seguinte você pode ter alguém que viveu numa família cristã que viveu numa família onde as pessoas adoram a Jesus onde é uma família muito bem conceituada que tem valores éticos e morais extremamente valorosos que busca educar e formar a família dentro desses valores que ensina aquilo que é o correto que é direito o que é justo mas para Jesus se ele não teve o encontro real com ele ele não passa de um perdido é somente isso porque sem Jesus ele está perdido eu lembro que algum tempo atrás a minha irmã viajou para os Estados Unidos e quando ela chegou de viagem ela disse que encontrou um primo e aí ela falou para mim ah ele está muito bem e aí eu fiz uma pergunta que nem sempre é agradável de se fazer eu disse ele está muito bem por quê? porque ele está com Jesus? ah não é porque ele tem um bom emprego está morando em uma boa casa e vivendo uma vida próspera por quanto tempo? por alguns dias? porque sem Jesus ele está perdido é interessante como a gente olha para as pessoas e achamos que está tudo bem porque a gente olha a partir dos parâmetros humanos mas quando Jesus olha ele só quer saber de uma coisa se ele está salvo ou se ele está perdido e aí eu quero dizer para você o que é que diz Jesus sobre Zaqueu que fez com que ele saísse da condição de perdido o que é que acontece quando alguém abre o coração e tem um encontro real com Jesus o que é que muda na vida desta pessoa e aí nós vamos encontrar algumas coisas que eu quero convidá-los a meditar sobre elas três coisas que demonstram esse texto acerca daqueles que deixam a situação de perdido para viver a realidade da salvação quais são essas três coisas no verso de número 5 a bíblia vai dizer que Jesus quando chegou debaixo daquela árvore ele olhou para cima e disse Zaqueu desça depressa quero ficar em sua casa hoje então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria a primeira marca daquilo que é a realidade de alguém que foi salvo da perdição é a alegria a primeira demonstração de que Jesus mudou a vida de alguém é que ele vai experimentar da verdadeira alegria não é da alegria que tem a ver com aquilo que nós muitas vezes percebemos na sociedade eu costumo dizer que a alegria da sociedade ela é como a alegria da hiena a hiena ela ri mas no final ela só come carniça mas ela está sempre rindo está comendo carniça mas ela está rindo o fato de rir não significa dizer que você vive a verdadeira alegria a alegria que a palavra de Deus fala para nós é uma alegria que vai além daquilo que é a realidade externa ou aquilo que está ao nosso redor muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que estão aparentemente mostrando uma certa felicidade um certo estado de bem estar mas não é essa alegria que a palavra de Deus traz a nós eu quero ilustrar isso a partir de um irmão chamado Cícero que eu conheci quando fui pastor lá no nordeste e esse irmão ele teve um problema de saúde e amputou uma das pernas e por morar no alto de um morro num casebre muito pobre de chão batido e morar naquela casa com 18 pessoas e muitas delas dormirem em redes para que pudessem caber todas naquele lugar eu conheci esse homem a partir do seu filho que era cristão e que frequentava a igreja que eu era pastor e que me convidou para ir a casa dele para que eu conhecesse o seu pai que também era cristão e quando eu cheguei àquela casa aquele irmão estava na rede na porta da casa numa varanda e ele estava na rede e ali era colocado pelos outros filhos porque ele não conseguia andar além da perna amputada ele já estava cego ele não conseguia enxergar e ele ficava ali sempre ouvindo algumas coisas que passavam as pessoas que passavam falavam com ele e eu lembro que quando eu cheguei àquele lugar e o filho me apresentou ele disse olha pai aqui está o pastor e aí ele abriu um sorriso enorme pastor o pastor veio à minha casa eu disse é eu sou o pastor Lúcio ele disse ah pastor muito muito obrigado por ter vindo à minha casa está me visitando nesse dia que bom o senhor estar aqui comigo louvado seja Deus glória a Deus que mandou o mensageiro dele aqui para estar comigo pastor eu tenho uma necessidade eu não consigo mais ler a bíblia porque eu não enxergo direito mas eu perdi a visão o senhor pode ler a bíblia para mim e aí eu comecei a ler a bíblia para ele e a sensação que eu tinha é que eu falava a bíblia e ele comia a bíblia porque enquanto eu lia a bíblia ele fazia assim que coisa maravilhosa eu lia outro verso ele fazia que coisa deliciosa ah como é boa a palavra de Deus e quando eu já estava cansado de ler a bíblia ele disse pastor agora vamos louvar ao senhor eu disse vamos e aí eu comecei a cantar um hino e ele continuava o hino ele iniciava ele continuava o hino e aí eu já estava cantando acho que uns 4 5 hinos e cânticos e aí ele disse ah pastor o senhor não percebe eu digo percebe o que parece que os anjos estão aqui a nossa volta eu sinceramente irmãos eu não percebi os anjos mas aquele homem que era quase cego que tinha dificuldade em locomoção que tinha perdido uma perna viviam a vida extremamente humilde era alguém repleto da alegria de Deus porque ele foi salvo por Jesus a alegria daquele que é salvo por Cristo não tem a ver com o que ele possui ou não possui com a vida que tem ou não com a educação com a formação a única coisa que tem a ver é que ele tem Jesus ele tem Jesus na sua vida e por isso ele vive a verdadeira alegria eu lembro que eu encontrei esse homem nos últimos momentos de vida ele tinha amputado a segunda perna ele estava no hospital e quando eu cheguei ele já não reconhecia mais as pessoas e aí eu disse olha meu irmão císter eu vou orar com você e aí ele falou oração ah que coisa maravilhosa e aí eu disse eu vou cantar um hino aqui pertinho do seu ouvido para não atrapalhar os outros e aí ele disse louvado seja Deus eu comecei a cantar um hino e eu não sei de onde veio a consciência ele voltou com o hino todo na mente ele cantou o hino todo havia alegria de Deus naquele coração e a Bíblia nos diz algo que é tremendo e maravilhoso que a alegria do Senhor é a nossa força nós somos movidos por essa alegria se alguém tem Jesus vive a verdadeira alegria a despeito de tudo que possa enfrentar ele é feliz você vive a verdadeira alegria a segunda coisa que acontece nesse texto é que existe uma mudança de vida existe uma transformação a pessoa não é mais a mesma ela mudou completamente Zaqueu ele vivia para tirar as coisas dos outros agora ele diz olha eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres ele vivia para de alguma forma ludibriar as pessoas e tirar proveito delas mas agora ele diz olha se eu fiz algo com alguém eu quero restituir quatro vezes mais isso era uma forma de assumir a culpa quando alguém restituia alguém quatro vezes mais é que ele estava assumindo a culpa de que tinha sido desonesto com aquela pessoa era a forma de dizer olha eu quero corrigir o mal que eu fiz e aquele homem disse exatamente isso eu mudei de vida a minha vida agora é diferente eu sou uma nova criatura uma nova pessoa a minha vida não é mais a mesma e quando nós temos essa realidade do encontro com Jesus a nossa vida muda e muda por completo hoje pela manhã quando a gente estava ouvindo aqui a história da Gisele do Alexandre da Regina dos meninos é uma história de mudança eles frequentavam centro espírita os tios eram membros de seitas esotéricas mas houve uma mudança porque o evangelho de Jesus transforma vidas e eu só quero dizer para você o seguinte eu só conheço uma coisa que muda a vida das pessoas o evangelho de Jesus esses dias eu falava com os irmãos de alguém que passou aqui muito tempo o Paulo conheceu conhecemos aqui tomou a decisão ao lado de Cristo e hoje ele depois de quase 30 anos de dependência química está vivendo a vida livre da cocaína testemunhando de Jesus falando de Cristo cantando na igreja dando testemunho da sua transformação foram 30 anos de dependência química e se alguém já falou com alguém que foi usuário de cocaína sabe o que significa isso é uma vida de escravidão completa e total a pessoa perde completamente a vontade de viver ela não consegue ver outra coisa a não ser o vício ela é capaz de morrer de fome para comprar a droga mas veio o evangelho de Jesus veio o poder de Deus na vida daquele homem e ele foi completamente transformado porque Jesus entrou na vida dessa pessoa é importante que vocês saibam que independente daquilo que seja sua luta sua dificuldade a crise ou problema que você está enfrentando a solução sempre será Jesus Cristo ele tem poder de fazer nova todas as coisas não importa o que seja nem o que você esteja vivendo ele pode mudar a sua vida e a realidade que você está enfrentando em terceiro e último lugar vem vem uma conversão que é muito interessante porque ela se torna algo muito diferente na vida daquele homem e na vida das pessoas que conhecem a Jesus a generosidade quem conhece a Jesus é generoso ele gosta de compartilhar com os outros se você sabe que alguém um dia teve um encontro com Jesus ele gosta de ajudar as outras pessoas ele gosta de contribuir com a vida de outros eu lembro que meu pai adotou duas crianças ainda recém nascidas mas a primeira criança que ele adotou meu irmão Melk quando chegou a a casa de uma irmã da igreja essa irmã estava cuidando de uma criança recém nascida e aí meu pai perguntou de quem é essa criança ela já era uma senhora com alguma idade ela disse é de uma moradora de rua que teve o neném aqui na porta eu fiquei com pena e aí peguei a criança para mim mas irmã e como é que vai ser sabe não sei depois eu vou ver e a mãe não sei depois que teve a criança sumiu mas o que o senhor vai fazer com essa criança vou cuidar dela agora pastor sabe o que me preocupa tem outra que está grávida aí na rua ela é louca completamente louca e ela está grávida e deve ter neném por esses dias e eu estou preocupado pastor porque quem vai tomar conta dessa criança e aí meu pai disse eu vou tomar conta dessa criança e meu pai então adotou meu primeiro irmão adotivo o Melk depois veio o segundo Felipe que ele adotou ele adotou o Melk partindo da necessidade daquilo que era a vida de alguém até hoje a gente não conhece a mãe do Melk nós não sabemos quem é ela meu pai não a conheceu porque depois que ela teve a criança foi essa irmã que foi buscar na maternidade e ela desapareceu a generosidade é marca daqueles que tem Jesus sempre que você vê alguém generoso saiba que por trás dessa generosidade tem um coração cheio de Cristo é capaz de pensar no outro quando muitas vezes não tem nem o que é suficiente para si mesmo eu lembro de uma situação que me aconteceu eu estava no seminário no ano de 93 e eu era seminarista e missionário da igreja Batista em Afogados uma igreja que tem Recife numa cidade chamada Paudalho e eu fui para lá porque lá no meio do nada havia uma congregação um templo que era uma congregação que não tinha ninguém absolutamente ninguém tinha um terreno grande e um templo novo bonito mas vazio sem ninguém e me mandaram para lá e eu fui para revitalizar aquele trabalho e eu descia na estrada e tinha que andar em torno de 3 a 4 quilômetros até o lugar onde era essa congregação porque não tinha transporte para lá nós tínhamos que ir a pé ou de carona quando surgia alguma carona eu e a Patrícia eu com 22 anos a Patrícia com 16 e a gente ia para lá e ficamos ali 3 anos e meio e nesse processo de ir para lá eu passava por um lugar chamado de Guadalajara ou aqueles que tem um pouco mais de conhecimento de Guadalajara mas lá era Guadalajara mesmo e era um bairro de uma cidade chamada Paudalho e o interessante é que eu passava por aquele bairro todas as vezes que eu passava ia cada vez mais e eu digo será que tem igreja batista aqui e aí um dia eu desci ali e fui procurar tem alguma igreja batista aqui e disseram não tem uma igreja da Assembleia de Deus e essa igreja aqui que ninguém sabe muito bem o que é que eu só encontrei duas uma aqui e outra nessa cidade em Guadalajara e outra aqui na Pedro Guedes é a mesma igreja que tem aquele símbolo que eu nunca vi em outro lugar só vi nesses dois lugares e aí essa igreja aqui que também não abre nunca não tem igreja batista aqui não eu fui lá na cidade lá em Paudalho falar com um pastor que era pastor da igreja da cidade igreja de Paudalho primeira igreja batista em Paudalho e eu fui lá conversar com pastor e eu passo toda semana ali em Guadalajara e eu fico me perguntando por que não tem trabalho batista ali não tem uma igreja batista naquele lugar disse é nós temos até alguns irmãos ali mas como fica 10 quilômetros da cidade ninguém vem aqui para o culto eles moram ali mas eles não frequentam aqui a igreja se o irmão me permite começar um trabalho ali aí se permito não tem interesse mesmo e aí eu comecei um trabalho ali eu e a Patrícia só que era um negócio assim desesperador porque eu chegava na sexta-feira à noite saia do seminário de tarde eu ia para lá começava um culto lá na sexta-feira à noite terminava andava 6 quilômetros para a congregação onde tinha a base onde nós ficávamos hospedados e aí eu acordava manhã fazia visitas naquele lugar e à noite fazia o culto ali aí saía de lá à noite e vinha para cá fazia o culto de manhã na outra congregação e aí terminava o culto aqui almoçávamos ia para outra congregação fazíamos o culto à tarde e voltávamos para outra congregação fazíamos o culto à noite e tudo isso a pé naquele tempo eu era magrinho vivia em forma é éramos e para complicar a gente ainda tinha que levar um teclado comigo porque eu só sabia tocar teclado ainda tinha que carregar ele para lá e para cá porque eu tinha medo de deixar em alguns lugares e ser roubado então ainda tinha que carregar o teclado para lá e para cá para eu tocar no lugar dos cultos que só tinha eu para tocar cantar e pregar e tudo mais e era eu e a Patrícia que fazíamos tudo ela ficava com as crianças enquanto eu fazia todas as outras coisas e aí nas férias nós viajamos para São Paulo quando chegamos lá em São Paulo eu conversei com meu pastor pastor Rivas falecido e o pastor Rivas disse para mim meu filho você precisa de um de um meio de transporte o que é que você acha de comprar uma moto naquele tempo fazia sucesso um conjunto musical chamado para lamas do sucesso que cantavam a música sobre o Vidal que ia comprar uma moto para ficar legal isso é piada de tiozão vocês não devem lembrar dessas coisas e aí eu digo ah eu vou comprar uma moto e ele disse vamos fazer uma campanha aqui para comprar uma moto eles fizeram a campanha e aí no mês que eu estava lá eles levantaram naquele tempo no ano de 93 mil e quinhentos reais para eu comprar uma moto e aí eu voltei para Recife com desejo de comprar moto e aí vinha aquela dúvida ser ou não ser um mortoboy eu digo não vou desistir desse negócio compra essa moto não compra essa moto e aí resolvi conversar com meu pai e eu sempre gostei de ouvir os meus pais então meu pai disse você é louco você vai comprar moto para pegar a estrada você é maluco você não sabe o que você está falando para com isso muda de ideia vai arrumar outra coisa para fazer e eu digo o que é que eu vou fazer com esse dinheiro seminarista pobre, duro daqui a pouco eu vou ficar sem nada eu vou arrumar o que gastar com esse dinheiro e quando eu cheguei lá depois do mês de férias eu fui andando lá pela o bairro de Guadalajara e passei na frente da padaria falei com o rapaz que era o dono da padaria e ele disse pastor vem aqui aí eu fui lá e eu não era pastor mas era chamado de pastor naquele tempo ele disse eu tenho um terreno ali na beira da pista o senhor está se reunindo com os irmãos aí na escola do estado o senhor não quer comprar o terreno para construir a igreja não? eu disse sim eu quero quanto é que você quer nesse terreno? ele fez olha para vocês eu vendo por quatro mil reais eu digo bom eu tenho mil e quinhentos para quatro mil falta apenas dois mil e quinhentos eu digo bom vou levar para a igreja lá de afogados a proposta e cheguei lá e falei com os irmãos os irmãos disseram nós vamos comprar e aí eu e a Patrícia doamos a primeira ou o primeiro dinheiro que a gente tinha guardado na vida doamos para comprar aquele terreno e compramos aquele terreno um ano depois de comprar o terreno eu saí dali fui assumir uma igreja já como pastor três anos depois eu volto àquele lugar já havia um santuário construído ali e já tinha uma congregação vibrante grande e bem estabelecida já toda montada com os móveis com todas as coisas no lugar esse ano de ano retrasado 2022 eu resolvi visitar essa congregação eu fui até Recife e aí eu peguei um carro e fui até lá só que era um dia de semana uma acho eu que uma terça-feira uma segunda-feira e eu fui a tarde lá para ver se eu encontrava alguma coisa e quando eu passei de carro a estrada foi duplicada ficou uma estrada muito bonita que passa pela chamada Arena Pernambuco então virou uma uma das principais estradas do estado e muitos condomínios se criaram na margem daquela estrada porque com aproximadamente 40 minutos você está em Recife de carro e o acesso é muito fácil a estrada não é pedagiada então é não só cômodo como barato chegar de um lugar para o outro e ali eu vi muitos condomínios e condomínios luxuosos casas enormes e eu vi ali a igreja e a igreja que eu tinha visto 25 anos atrás era diferente daquela que estava ali porque aquela era muito mais moderna mais nova e bem maior e aí eu olhei aquela igreja e eu disse eu queria saber se tem alguém aqui e aí eu parei o carro e saí procurando por alguém que era membro daquela igreja e eu não encontrei ninguém que morava ali perto o vizinho era uma um hortifruti que tinha ali ao lado da igreja e disse olha eu sei que tem uma irmã que mora aqui na rua atrás aqui na quadra atrás aqui da pista então o senhor pode entrar lá que o senhor vai conhecer ela é muito conhecida aqui fui lá essa irmã não estava em casa e eu não consegui encontrar ninguém e aí eu fiquei olhando para aquela igreja naquele terreno e aí eu parei um pouco para conversar e disse quando foi feito como o vizinho que era o dono do hortifruti eu disse não essa igreja foi reformada faz pouco tempo não deve ter uns 5 anos eu disse é nossa ficou bonita a igreja e e é fácil comprar terreno aqui eu disse nada custa mais de meio milhão de reais um terreno aqui eu disse meio milhão de reais meio milhão de reais é e aí quando eu voltei para o carro eu entrei na internet fui no celular lá no facebook no instagram descobri essa igreja primeira igreja batista em Guadalajara e eu entrei estava lá uma igreja cheia de atividades muitas coisas e aí eu me alegrei muito em que um dia Deus pôde colocar no meu coração o desejo de ser generoso para com a vida daquelas pessoas que eu não as conhecia não sabia quem elas seriam quem haveria de se converter naquele lugar quantas pessoas estariam ali mas eu sabia que Deus estava pedindo algo a mim talvez eu estivesse morto se eu tivesse comprado a tal da moto e Deus não me deu só a oportunidade de estar vivo mas de levar a vida a muitas outras pessoas meu querido existe algo na vida de alguém que tem Jesus ele é generoso ele gosta de ajudar ele gosta de contribuir ele gosta de fazer o bem aos outros ele gosta de se importar com as pessoas e eu posso dizer isso porque eu vivi com pessoas muito humildes grande parte da minha vida e essas pessoas sempre foram generosas e não faziam porque tinham muito mas faziam porque tinham Jesus na vida e no coração e por isso elas eram generosas vidas transformadas por Jesus são vidas são pessoas generosas se existe algo que não combina com quem é de Cristo é mesquinhez ganância egoísmo quem é de Jesus é generoso e aí eu quero dizer pra você que uma das coisas que marcam a vida daqueles que hoje entram neste lugar que sentam nestes bancos confortáveis que podem usar daquilo que aqui está eu quero dizer a você que houve alguém que foi generoso com pouco que possuía esses dias eu li a história e a saga da família Grimaldo escrito por um homem que é cego o Levi ele escreveu através dos filhos da esposa escreveu a história da família que morava ainda mora lá em Guadalupe e que vinha de Guadalupe pra cá de trem uma família enorme que vinha todos os domingos e participavam dos cultos manhã e noite e que vinham a este lugar e contribuíram pra que esta igreja estivesse aqui pra que este prédio fosse construído pra que este evangelho chegasse até você e pessoas que vinham com grande dificuldade com muita luta com muito esforço e que usaram da sua vida com tudo aquilo que eles podiam pra fazer o que aqui está e fizeram isso não porque tinham de sobra não porque tinham muito não porque eram ricos mas porque tinham Jesus e porque tinham Jesus eles abençoaram vidas investiram em vidas dedicaram-se ao Senhor e colocaram aquilo que tinham para abençoar outras vidas e hoje nós estamos usufruindo de vidas humildes pobres cheias de necessidades mas repletas de Jesus que investiram neste lugar para que você pudesse ter a salvação em Jesus Cristo e usufruísse desta obra hoje você tem aquilo que aqui está porque alguém muito humilde Tito papai vai hoje que você tem alguém que investiu a sua vida em alguém que amou que cuidou que tratou de investir neste lugar para que você tivesse a oportunidade de viver essa experiência da graça de Deus hoje nós escolhemos da generosidade de alguns que cheios de Cristo cheios de Jesus investiram as suas vidas para que a obra do evangelho chegasse até nós sabe por que? porque eles foram transformados por Jesus Cristo hoje você pode usufruir de muitas coisas porque alguém cheio de Jesus resolveu ser generoso e investir na sua vida eu quero dizer para você que Deus continua dizendo-nos a mesma coisa seja generoso você não perde em doar ao Senhor não existe melhor investimento do que ser generoso com a casa de Deus e com a obra de Cristo nada pode lhe dar mais benefícios do que isso por isso hoje eu quero desafiar você a viver essa vida de transformação a viver essa vida de alegria a viver essa vida de transformação e mudança e a viver essa vida de generosidade é interessante como essas coisas se combinam porque o apóstolo Paulo vai dizer Deus ama aquele que contribui com alegria nós não fazemos por pressão nós não fazemos por causa da necessidade nós não fazemos porque somos impulsionados pela culpa ou pelo medo nós o fazemos porque somos alcançados pela graça de Jesus e somos por ela transformados e transformados agimos generosamente para com a obra de Deus hoje é tempo de ser generoso hoje é dia de viver a generosidade e eu quero dizer a você que Deus continua fazendo a obra da generosidade nesse tempo você quer ver uma coisa? talvez você não percebeu quando você entrou ali havia uma nova cobertura aquele telhado que ali está de acrílico ele custou só o acrílico seis mil reais foi um casal da igreja que deu de presente o irmão Flávio e o irmão José deram de presente só aquele telhado só aquele acrílico custou seis mil reais custa seiscentos seiscentos reais o metro quadrado do acrílico eles doaram dez metros para fazer aquele telhado ele fez aquele telhado foi ele que fez e ele pediu que a gente comprasse o ferro o pastor e a Patrícia doaram o ferro e aí está faltando agora a gente pagar a mão de obra que ainda não foi paga custa mil setecentos reais a mão de obra eu acredito que Deus vai nos dar condições de pagar aquilo que resta fazer ali estes mil setecentos reais Deus vai trazer aquilo que é a necessidade e o complemento dessa obra a generosidade continua a tocar o coração das pessoas que amam a Deus e eu creio que ele continuará a fazer isso para a glória do seu reino amém vamos orar nesse instante baixa sua cabeça fecha seus olhos Deus amado e bendito glórias sejam dadas a ti Senhor nós agradecemos a ti ó Pai pela tua bênção pela tua fidelidade pelo teu amor pela tua transformação pela tua salvação em nossas vidas ó Deus derrama sobre nós a cada dia a certeza ó Deus de que de fato o Senhor é aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz o Senhor é aquele que nos transformou de perdidos em salvos eternamente o Senhor foi aquele que tirou de nós o castigo e a condenação e colocou sobre nós vestes de salvação o Senhor foi aquele que nos tirou o Senhor daquilo que era o caminho que conduzia a morte e nos pôs no caminho que conduz a vida que é Jesus por isso nós estamos hoje Senhor agradecendo ao Senhor pela essa tão grande transformação que o Senhor nos trouxe ó Deus continua a trabalhar na nossa vida no nosso coração na nossa história faz Senhor uma obra de poder na vida daqueles que precisam desta salvação que essa mensagem aonde quer que ela chegue possa gerar transformação vida possa trazer salvação libertação possa trazer Senhor àqueles que estão perdidos àquele que é o caminho que conduz a vida que é Jesus que a tua palavra seja a lâmpada e luz para os seus pés e para o seu caminho e que ele possa encontrar-se com Cristo e ter a sua vida completamente transformada ó Deus que hoje seja dia de salvação que hoje seja dia de um encontro real e verdadeiro com Cristo que hoje seja dia Senhor de ver aquilo que a obra salvadora de Jesus completamente realizada para a glória do teu nome Pai no nome de Jesus Senhor eu oro e clamo a ti Pai amém e amém amém